O Jornal André Amorim Comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal X Notícias até o fim Edição 940 Bom sucesso, Madureira Edição 940 de hoje Terça-feira, 21 de julho de 2009 Vamos às manchetes? Rio ainda não tem médicos para combater a gripe suína Bancos antecipam o décimo terceiro No caderno ataque de um dia, Renato é técnico do Flusão pela quinta vez Goleiro do Flamengo, acusado de agredir a ex-namorada Avião que levava skank e perde porta em pleno ar Hoje grátis, o guia, o dia de viagem E mais, hoje é o selo número 10 a promoção seu premiado do seu jornal o dia E mais, hoje é o selo número 3 a coleção Motomaníacos do seu jornal o dia E a minha atora da moto da semana é o Repsol, ok? E o Jornal André Amorim começa agora Estas outras notícias vão saber mais no Jornal André Amorim Jornal André Amorim Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor De um rio de paz, de janeiro a janeiro De um rio melhor para os meus filhos De um rio sem choro Mas choro de alegria vale Eu quero um rio melhor Melhor todo dia Jornal O Dia A melhor cobertura do rio está com um novo formato Para você ler em qualquer lugar Mais moderno, mais informação e muito mais novidades Novo Jornal O Dia Melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal O Dia Melhor todo dia Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,40 Isso mesmo, R$ 1,40 E no domingo O preço é R$ 2,80 Isso mesmo, R$ 2,80 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Promoção Selo premiado do Jornal O Dia Juntou? Trocou? Ganhou? É fácil Junte 10 seus e troque por um celular Nokia Vivo O celular Contém Câmera digital VGA integrada Toques MP3 E agenda com mil contatos Este celular é no vivo controle Promoção Selo premiado do Jornal O Dia Melhor todo dia Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia O Governo de Berna Terra Sede Nacional Pua Barão do Antio 88 Engenho Novo Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o 022-21-2461-0 Sem 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 Tecla 1 Atenimento Das 10 às 6 da tarde Técnica 2 Gravar comentários Elogios Sugestão Ou crítica Reuniões Reuniões Quinta De sexta-feira Sete e meia da noite E do índio Às 10 da manhã E o e-mail Brasil Arroba CAGBRAZIL.COM E o site www.CAGBRAZIL.COM Perceba Sem lindes Porque você É um abençoado Com todas as bênçãos Estudais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Para o bem Quer conhecer Deus Ele está aqui na Terra Ouça o programa Mesa Científica De segunda a sexta Das 4 às 5 da tarde Na Metropolitana AM 1090 Rio de Janeiro Ou então Pelo site www.metropolitana1090.com.br Repetindo www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado Com todas as bênçãos PINHADINHA PINHADINHA Loira de família A loira de 17 anos Ia sair com um cara Que ela conheceu na escola Então a mãe dela Lhe deu alguns conselhos Olha minha filha Ele te convidou para sair? Você vai Ele vai te levar para jantar? Você vai Ele vai te convidar Para conhecer o apartamento dele? Você vai Ele vai te convidar para ir ao quarto? Você vai Ele vai te pedir para deitar na cama? Você deita Mas na hora Mas na hora Que ele for subir em cima de você Para desonrar Sua família Você não deixa Entendeu? Sim mamãe Pode deixar E foi se encontrar com o rapaz No outro dia Logo de manhã A mãe pergunta E aí filha Como foi ontem? Tudo que a senhora falou É verdade mãe Ele fez tudinho Só que na hora Ele foi subir em cima de mim Para desonrar a minha família Eu não deixei Muito bem minha filha Mas o que você fez? Um tapa nele Virou as costas e veio para casa? Não mãe Melhor Eu que subi em cima E desonrei a família dele As notícias por favor Five Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias até o fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Bancos antecipam o décimo terceiro Instituições oferecem linhas especiais Com taxas de juros que variam de 2,06 a 3,99% Rio ainda não tem médicos para combate à gripe suína Pacientes que procuraram Miguel Couto Aguardaram atendimento usando máscaras dadas pelo hospital O prefeito Eduardo Paes admitiu que não há profissionais Para atender a todos os que lotam os hospitais com sintomas gripais Ele anunciou a contratação às preças de médicos Para trabalhar em polos de atendimento em seis bairros Na coluna de Bruna Estudo no caderno do dia D A mãe do ano jornalista, Glória Maria Adota duas meninas em Salvador Salvador que coincidentemente é a terra da minha namorada Maria José Na verdade é mais para lá o de Freitas Onde minha namorada foi criada No caderno do dia D de O Dia Na coluna de Regina Rito Confusão Fábio Assunção é visto fazendo escândalo na porta da ex-mulher No caderno do ataque de O Dia Renato é técnico do Flusão pela quinta vez Depois de brincar no Brasileirão de 2008 Renato Gaúcho será apresentado hoje E fará sua estreia Logo nesta quinta-feira Contra o líder Atlético Mineiro Na sessão Rio de Janeiro PM são acusados de matar menino de 11 anos E ferir bancário Ainda na sessão Rio de Janeiro Romário diz que tinha acordo com a ex E foi alvo de sacanagem Goleiro do Flamengo Acusado de agredir ex-namorada Com hematomas no rosto, peito e lábios A universitária Caroline Miranda De 19 anos Registrou queixa ontem contra Marcelo Lomba Ela diz ter sido atacada Na saída de boate em Laranjeiras Ele que se defendeu De agressão dela em carro Aliás, né Ele pode ser enquadrado na lei Maria da Penha E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim Avião que levava o skank Perde porta em pleno ar Piloto fez pouso de emergência Mas ninguém ficou ferido Foi um grande susto Disse Henrique, tecladista da banda Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Amorim Edição 940 De hoje, terça-feira 21 de julho de 2009 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada Antes contigo, hein Assim é Aba pai Fui Tchau Tchau